Oi, meu nome é Fábio e hoje eu vou falar o que fazer quando dá cãibra. A cãibra é uma contração involuntária de um músculo esquelético. Os motivos mais comuns que provocam a cãibra são exercícios físicos extenuantes, hipocalcemia, que é o baixo nível de cálcio no sangue, hipopotassemia, que é o baixo nível de potássio no sangue, baixa oxigenação, provoca o acúmulo de lactato no músculo, grandes mudanças de temperatura, desidratação, baixa concentração de sal no sangue, sódio, potássio ou magnésio, e também pode ser observada em complicações na gravidez, doenças nos rins, doença na tireoide, síndrome das pernas inquietas ou irriquietas, varizes ou esclerose múltipla. A cãibra é uma contração involuntária de um músculo esquelético, ou seja, um músculo que deveria ser acionado voluntariamente, age involuntariamente. A cãibra quase sempre vem acompanhada de uma dor intensa. O músculo contraído permanece assim nesse estado, contraído, por algum tempo, que pode variar de poucos segundos a alguns minutos, talvez horas. Raramente também é possível observar a cãibra quando está dormindo. Quando acontece isso, normalmente está relacionado com o quadro de desidratação. E o que você precisa fazer se acontecer de você ter cãibra? Primeira ação, para imediatamente o que você está fazendo, exercício ou o movimento que você está fazendo. Você pode alongar e massagear o músculo contraído. Essas ações bem simples já devem resolver o problema, você já deve sentir uma sensação de alívio, um minuto ou dois, logo em seguida. Por outro lado, isso só combate o sintoma que é a dor. Isso não resolve o problema. Para resolver o problema, você precisa repor água e sais que você perdeu, para evitar uma possibilidade de ter novamente outra cãibra. Somente diminuir a intensidade do exercício não resolve, a não ser que você pare totalmente o exercício que você está fazendo. Mas se você estiver no meio de uma prova, tiver cãibra e quer continuar a prova até o fim, então você precisa se hidratar melhor e repor sódio, cálcio, potássio e magnésio. Essa reposição pode ser feita com água, claro, isotônicos, cápsulas de sal e geocarboidrato. Para prevenir o aparecimento de cãibra, você deve ter uma alimentação balanceada e rica em todo tipo de nutrientes. Obviamente, também precisa prestar atenção na sua hidratação, tanto em dias muito quentes ou quentes ou mornos, quando a perda de água é mais acentuada, por causa da transpiração. Mas também precisa prestar atenção nos dias frios, quando a sensação de sede é menos intensa, você não percebe tanto e às vezes pode não tomar cuidado na hidratação. Precisa se hidratar bem, esteja quente ou frio. Aliás, em dias muito frios, a temperatura pode ter influência direta na contração do músculo, mas também pode influenciar no aspecto da desidratação. Já com relação aos exercícios físicos extenuantes, em especial os de alta intensidade, a explicação da cãibra está na produção de lactato. Quando a oxigenação é satisfatória, o lactato é transformado em uma substância inofensiva. Mas quando o exercício é anaeróbico, o acúmulo de lactato pode desencadear um processo que leva à cãibra. Bom, para finalizar, é importante treinar bastante. O treino faz com que o esportista se acostume a fazer a reposição corretamente e também melhora a capacidade muscular. A cãibra nem sempre é causada pela falta de treino, mas a falta de treino aumenta muito a chance de você ter uma cãibra. Bom, eu fiz um estudozinho sobre o mecanismo que provoca a cãibra, mas é muito complexo para eu colocar aqui no vídeo. Então eu vou deixar aí na descrição do vídeo a descrição original em inglês e a tradução que eu fiz em português está na descrição do vídeo. Se você tiver curiosidade, eu acho que vale a pena você dar uma olhada. Certo? Então é isso. Se ficou ainda alguma dúvida sobre o que provoca a cãibra, sobre o que fazer quando dá cãibra, deixa aí nos comentários suas dúvidas. Mas eu vou tentar ajudar, tentar responder. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, curta aí esse vídeo, se inscreva no canal, assista os próximos vídeos. Eu estou aqui em Salto de Ipirapora, perto do sítio São João, essa região aqui. Vim passar o sábado com a família. Não estou correndo hoje, é dia de descanso. Amanhã treinão longão. E vão que vamos. Abraço, hein? Até mais. Tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá.